Encontrar diretoras que tenham uma grande representatividade em Hollywood ainda é um trabalho complicado. Apesar da luta de várias mulheres, a indústria cinematográfica americana e, infelizmente, a mundial, ainda é majoritariamente composta de homens brancos, cis e heterossexuais. É por isso que quando encontramos cineastas mulheres que conseguem se destacar em meio ao Clube do Bolinha e a toda dificuldade imposta no meio cinematográfico, é praticamente uma necessidade valorizar e incentivar o trabalho. E nos últimos anos, a Ava DuVernay tem sido uma das cineastas mulheres que tem conseguido se destacar. Ava nasceu em 1972, nos Estados Unidos, e antes de se aventurar na direção de filmes, trabalhou com publicidade por 14 anos e chegou a fazer campanhas para diretores como Steven Spielberg, Clint Eastwood e Michael Mann. Graduada em estudos afro-americanos e inglês, Ava tem como marca dentro da sua filmografia falar da história dos negros. E mais do que isso, dar voz à comunidade, dar espaço no mercado de trabalho. Antes de 2015, quando seu longa-metragem Selma foi indicado ao Oscar de melhor filme, DuVernay era pouco conhecida do grande público, mas já havia conseguido o prêmio de melhor direção no festival de Sundance de 2012, pelo seu longa-metragem Middle of Nowhere, sendo a primeira mulher negra a ganhar o prêmio. Em 2016, mais um filme de Ava teve grande repercussão, o documentário da Netflix A 13ª Emenda, que fala sobre o sistema carcerário dos Estados Unidos e como ele tem ligação com a antiga escravidão e o preconceito contra os negros. O filme foi indicado ao Oscar e só ajudou a afirmar mais ainda o nome da cineasta. Com o filme da Disney, Uma Dobra no Tempo, ela foi a primeira mulher negra a dirigir um blockbuster, sendo uma das três mulheres até hoje a dirigir um filme com orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Sem muitas mulheres negras com a mesma representatividade dentro da história, Ava tem se tornado uma das maiores inspirações para futuras cineastas negras, abrindo espaço dentro do mercado de trabalho para diretoras e outras profissionais do audiovisual dentro das suas produções. Ela tem trilhado um caminho de sucesso que tem tudo para cada dia se tornar maior.